O Parque Tecnológico da Huawei, em Angola, o investimento avaliado em 80 milhões de dólares foi inaugurado esta segunda-feira, em Talatona, Luanda, pelo Presidente da República, João Lourenço. Erguido numa área de 32 mil metros quadrados, a infraestrutura comporta três centros, sendo o primeiro destinado à formação para talentos e engenheiros angolanos. Na ocasião, o ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Mário de Oliveira, referiu que o mundo hoje é tecnológico. O mundo de hoje, como sabem, é um mundo tecnológico e sem técnicos devidamente preparados, treinados, não vamos conseguir acompanhar o ritmo do crescimento daquilo que é a economia mundial, daquilo que é uma das pretensões do governo, que é trazer o bem-estar para o nosso povo. Hoje em dia, as tecnologias de informação são transversais em toda a sociedade e dentro desse espírito, dentro desse enquadramento que surge numa parceria entre o governo e a Huawei, a inauguração, a construção dessa infraestrutura. Sobre o memorando, hoje assinado, Mário Oliveira sublinhou que o país ganha em termos de formação. O país ganhará, sobretudo, formação. O aspecto primordial do memorando que foi assinado é criarmos todas as condições, todas as parcerias, de formas a que possamos formar jovens angolanos no domínio das telecomunicações e tecnologias de informação. Para o presidente da Huawei em África, Leo Chen, afirma que este parque tecnológico resulta no investimento de 80 milhões de dólares, que visa oferecer soluções digitais para Angola nos diferentes segmentos económicos do país. Numa primeira fase, o parque tecnológico vai assegurar a formação de mais de 1.500 talentos e engenheiros e, posteriormente, deverá assegurar a formação online, podendo abrangir um número ilimitado de beneficiários. O parque tecnológico possui também um centro de dados e soluções de telefonia 3G, 4G e 5G para painéis solares destinados a residências e empresas. A infraestrutura oferece igualmente soluções de energia para sistemas pré-pago de videoconferência, inteligência artificial, smart home, ligação de equipamentos à distância. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto